Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ajeita aqui, Cris Ajeita tudo certo Obrigada Bom dia pessoal É 54 metros Pensando mosaico Ajeita 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 Pessoal É muito papel Seis e meia Da manhã agora Começou a encher o bichão Hoje 11 de junho De 2023 23 Para a gente que vem Assistir a soltura Coração já Fica a mil Eu imagino a turma Desde já Boa sorte São do mosaico É muito papel Muita 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 Mas ajeita Ajeita – Sabe a liure – Sabe a liure – Sabe a liure Pessoal são 70 metros De antena Tchau, tchau. 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 Seis horas, trinta e seis minutos. Tá de pé, peão de cinquenta e quatro, sando o mosaico. Só ganha a forma, pessoal. A direita, vinte e cinco metros, turma lá de casa. Tchau. 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 em um balão, pião de 54 o molde é Gessé e Azteca é o tema junino. E o 25 é um trufe, enquanto o pessoal não gira o balão, vou aproveitar e mandar um abraço para os amigos que estão sempre assistindo o vídeo, curtindo lá, deixando o comentário, Luiz Saideira, Osia Souza, Leandro César, José Carlos, Vicentão, Salve Vicentão, Tião Macalé, Norberto Rodrigues, Guiné, Luciano Capelli, Osmar Dias, Gilson da Silva, abraço Gilson, Deus abençoe muito você aí, família. Jean Douglas, Danilo Pilati, Luiz Eduardo, Wagner Ribeiro, o Juliano D'Angelo também, sempre dando uma moral lá no canal. Um abraço para vocês aí. Pessoal, é uma dimensão, é um tamanho que é 25 metros da lá de casa, no vídeo assim, você fala que é um 12, 15. Parabéns lá de casa também pelo junino. Daqui a pouco descer lá e pegar mais informação. O que eu sei por hora, é que a antena ali tem 43 metros. Lá de casa já rodou o junino, o pessoal na ansiedade agora para ver. Para ver o peão. Impérios. Impérios. Império chinês. Tranquilo, Dudu? Vamos ver. Beleza. Egito. Obrigado. Próximo é Asteca. E esse próximo, Roma, Império Romano. Colar ali debaixo do truffe. Pessoal, provavelmente com fogo na bucha já. Vamos dar uma olhada ali. Ela é uma homenagem. Filma lá o adereço. O pandeiro também. Jorge e Bruna. Deve ter uns dois, dois e vinte aí, hein? De altura, de diâmetro. Comparado com o amigo do lado ali, ó. Bandeira quarenta e três por meia um. Antena do vinte e cinco. Turma lá de casa. Quarenta e três metros. Tchau. 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 Ô Valdir, não é pra ficar assim não, viu Valdir Só aqui, só aqui O balão já quer ir Eu tô empurrando Agora 7h15 25h lá de casa saindo Boa sorte pessoal Não Tô lá de baixo Libera, libera Lelê Deixa subir Quem que tá tudo morre O balão passou porra Vai vem, vem, agita aí Vai vem Deixa o balão subir Não, deixa o balão subir Solta Jean, solta, deixa aí Lelê, solta seu guia Solta seu guia Quem foi que subiu com o guia lá pra cima Ô Renato, olha lá Não, tá bom Ele tá segurando o balão Renato Ô Renato, solta, solta O Renato tá segurando, viu, não tá não, viu, Renato? Lelê, vai lá onde tá o carro agora, Lelê Vai libera Libera, deixa o balão subir Deixa o balão subir Tá chegando pessoal Os cabreço quase batendo na antena Casa cheia hoje, hein Olha que bancada Bateu Vamos lá Ponteira no alto Ponteira no alto Ponteira no alto Saiu pessoal 7h31 agora 43 por 61 de placa Homenagem pro casal Jorge e Bruno Ponteira no alto Parabéns lá de casa Trufe de 25 43 por 61 de placa Parabéns lá de casa E peão de 54 Saindo das mãos As 7h33 da manhã Isso dá tempo de colar de baixo Depois a gente sobe de novo Vai soltando o balão Deixa ele subir um pouquinho Exatamente aqui Olha aqui Exatamente nessa madeira Tá bom Deixa o balão vir aqui Solta o balão Deixa o balão subir Deixa subir Deixa subir Deixa subir Ó o cabelo E o cabestado em cima da antena Caralho Vai balançar Tem que a galera ajudar no cabelo Certo é que a gente vai Mas o balão vai vir pra cá Tem que pressionar lá A galera tem que ajudar lá O balão chega lá em cima e ele vai voltar Ele vai dar um balão Agora ele vai dar um balão Pra lá e o cabelo volta Ah ok Pode passar pra ele Com o cabelo Galo Cadê Então você É isso aqui não É o outro 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 . . . . . . . . . Perfeito, pessoal. Balão alinhado certinho em cima da antena. Subi esse morro agora, hein? Já vai bater, já. Balão dos parceiros, tu não vai ver não em Curitiba lá. Achei de São Paulo e ainda ajuda. 7h52 agora. As cabressos bateram a antena. 70 metros, pessoal, de antena. E a placa, se na hora da saída eu esquecer, 70 por 105. 7h55. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 70 por 105 de bandeira, pessoal, é muito papel, é muito papel. Não acaba mais, saiu pessoal. O que é isso? 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 Não, aquele azul saiu agora. Saiu agora. Não, 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 que vai ser que não é a melhor. Ele táando, ele táando por. Obrigado.